Socorro Explode, estoura Manda tudo pro ar Pois como Raul Zera nada Fica no lugar Detona, desmonta Tudo de uma só vez Da loja de foguetes O Raul já é freguês Estava impediado Sem ter pra onde escapar Procurando No Youtube Alguma coisa Encontrei um camarada Meu brother Meu irmão Ambiente controlado Ele fazendo explosão Já foi o Microondas Maquina de lavar Explode o fogão A minha avó vai me matar Faz a bomba Dicando Com fragmentação Explode Vai pra cima Nada mais Fica no chão Explode Estoura Manda tudo pro ar Pois como Raul Zera nada Fica no lugar Explode Explode Estoura Manda tudo pro ar Pois como Raul Zera nada Fica no lugar Que torna Desmonta Tudo de uma só vez Da loja de foguetes O Raul já é freguês Toca Raul Desmonta, detoura, tudo de uma vez só Pois como treme terra, só sobra fumaça e pó Tem sempre alguém pedindo, Raul nunca diz não Põe a 5B4 na panela de pressão Tem alguém reclamando, tá lendo meu PC Coloca uma malvina aqui, agora eu quero ver Já foi televisão, toca corda até sofar Alguém me diz agora, o que falta é me inventar Explode, estoura, manda tudo pro ar Pois como raulzeira nada fica no lugar Detoura, desmonta, toca O que falta é me inventar, tá lendo meu PC O que falta é me inventar, tá lendo meu PC E aí